Nesse vídeo aqui, eu sei que vocês sabem que o mapa do Minecraft é infinito. Sim, todo mundo sabe que o mapa do Minecraft é infinito. Mas vocês sabiam que ele pode ser até maior do que muitas coisas que existem na vida real? Vocês sabem que o maior mamífero do mundo é a baleia azul? Vocês sabem? Então, eu vou te falar uma coisa. Vem comigo. Então, só mais ou menos algumas 5 chunks dentro do Minecraft ou até mesmo 10 chunks dentro do Minecraft é muito maior do que uma baleia azul? Exatamente, meu brother. Então, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo o quão grande é o mapa do Minecraft e você não sabia. Então, não pula o vídeo e assiste até o final que hoje a gente vai falar sobre isso. E também deixa um gostei nesse vídeo, cara, que ajuda demais. Também se inscreve aqui no canal que eu posto dois vídeos todos os dias, meio-dia e às 18 horas, ok? Então, bora lá para o vídeo que está bem bacana e eu tenho certeza que vocês vão continuar. Então, beleza, estamos aqui dentro do Minecraftzão e atualmente o Minecraft é infinito. Ele é infinito. Ele é infinito, tá, galera? Ele não acaba. O Minecraft, ele não acaba. Ah, mas Stux, existe a borda do Minecraftzão lá na coordenada 14 milhões, se eu não me engano, ou 140 milhões. Acho que é 14 milhões ou 140 milhões. Eu não me lembro ao certo, tá? Eu não estou muito afim de ir até lá. Talvez eu vá, tá? Eu vou sim, eu vou sim. Eu vou sim para ver depois, tá? Mas existe uma borda lá dentro do Minecraftzão, sinalizando que o mundo definitivamente não é infinito. Mas depois da borda, ele continua sendo gerado. De um jeito meio bugado, mas ele continua sendo gerado. Então, vamos fazer um teste? Vamos até lá? Barra TP. Ó. E aqui, eu vou colocar 114... vai até quantos aqui? Vai até o quanto eu quiser. Então, vou colocar aqui, ó. 140, 1.400, 14 mil, 140 mil, 1.400, tá? Ok? Depois, 14 milhões aqui. Então, beleza. Vamos dar um TP de 14 milhões e vamos ver se a gente vai chegar o suficiente perto de uma... Deu umas travadas aqui. Ih, vai travar meu PC, hein? Já estou até vendo. Bom, vamos continuar dando TP aqui. A gente vai aumentar uns 100 mil. 100 mil para frente, tá? 100 mil para frente. Ih, já começou a travar. Oi, 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 oi. Meu Minecraft aqui parou, hein? Parou, hein, meu brother? Parou de travar aí, hein, velho? Bom, vamos aumentar aqui. Então, vamos colocar uns 330 milhões. 30 milhões? Será que eu coloquei o certo? Eu não tenho muita certeza, tá, velho? Ó, mas aqui a gente já começa a ter o Minecraft normalzinho ainda. Ele não está bugando. Caraca, será que aumentaram o tamanho do Bregnet? Ó, aí, aí a gente não pode mais teleportar. Tá, então estamos chegando quase que no limite aqui do Minecraft. Então, vamos continuar aqui. Vamos colocar, então, 600 mil. 600 mil. E ainda não. Ainda não chega. Opa. Estamos chegando. Estamos chegando. Estamos chegando aí no que pode ser a barreira dentro do Minecraft. Então, beleza. Ó, ainda a gente consegue ser teleportado. Ainda assim, a gente pode colocar aqui uns 500 mil. Deixa eu ver. Ó, a gente ainda pode. Então, a gente ainda não chegou na barreira dentro do Minecraft. Deixa eu ver onde que a gente está. Ah, estamos chegando mesmo. Estamos chegando mesmo. Então, vamos ver. Vamos colocar mil aqui, ó. Ih, já não posso mais dar teleporte pra frente. Ah, mas tá me tirando, né, velho? É, ele tá me tirando, né? Uh, chegamos na barreira, velho. Chegamos aqui na barreira dentro do Minecraft. Na camada. Deixa eu ver. Deixa eu voltar lá pra barreira. Ó. Ih, ok. Aí, perfeito. Vamos lá, a barreira do Minecraft fica na camada. Mais ou menos na camada não. Lá, ó. 20. Caraca, que número é esse aqui, velho? Que número é esse aqui? Deixa eu ver. Ah, 299. Caraca, mano. É o númerozão. Ah, 30 milhões. Fica na coordenada de 30 milhões de bloco dentro do Minecraft. 30 milhões de bloco dentro do Minecraft. E a gente consegue passar. Olha isso. A gente... Ih, a gente não consegue passar. Será que a gente consegue dar um TP um pouquinho pra frente? Aí, a gente não consegue mais, não. Não consegue. Não consegue mais dar TP. Mas ele continua sendo gerado lá pra frente. A gente só não consegue ir pra lá. Olha, que saco, mano. Não conseguir ir pra lá, velho. O Minecraft não deixar, mano. Que chatão esse Minecraft, né, velho? Enfim, chegamos aqui na borda do Minecraft. Significa que ele não é infinito pra maioria das pessoas. Porque não tem como passar da barreira. Até tem alguns quadradinhos pra frente. Mas, de fato, a gente não consegue mais passar pra frente. Mas o Minecraft continua gerando mundo a partir dali. Depois começa a bugar completamente o jogo. Sinceramente, consegue bugar. E muito, tá? A gente tem como colocar... Port... Como é que é o nome? Atribute. Eu sei que tem um comando que a gente pode aumentar ou diminuir a barreira dentro do Minecraft. Word Border. Aqui, galera. Center set. A gente pode setar ela pra... Vamos testar isso aqui? Não, não deu de aumentar. Uh! Ai, eu acho que eu diminui ela, velho. Eu acho que eu diminui. Eu diminui, eu diminui. Ela vem mais, velho. Pera aí, eu não diminui, velho. Não deveria ter diminuído, não. Meu Deus, desculpa, Minecraft. Desculpa por ter diminuído a tua barreira, velho. Agora ela tá lá longe, mano. Olha isso. Eita, caixa prego, mano. Olha aí, eu diminui um monte a barreira, velho. Eu sou um louco, né, mano? Enfim. Agora eu vou mostrar pra vocês uma imagem que realmente ressalta isso que eu estou falando, tá? Sinceramente, existe uma imagem. Eu vou mostrar pra vocês agora, nesse exato momento, que essa imagem está lá no Minecraft Reddit, só pra vocês terem uma ideia de comparação, ok? Ó, também tem um vídeo de comparação, talvez eu traga isso algum dia. Curiosidade. Um único mundo do Minecraft, single player, tá? É cerca de sete... Mano, você... Sete vezes maior do que a Terra. Caraca, mano. Deixa eu ver quanto... Ó, tem exatamente 3,600 bilhões! 3,6 bilhões de quilômetros! É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É incrível. É incrível. Eu acho que... Iria demorar mais... Pra dar uma volta inteira no mundo do Minecraft, do que no mundo da Terra. Eu acho não. Tenho certeza, né, galera? Com certeza é isso, velho. Ah, mas do quezinho? Da onde que esses caras estão tirando essa informação? Galera, existe já vários vídeos de comparação disso. Então, o Minecraft é muito maior do que qualquer outra coisa. É maior do que um buraco negro? Depende do buraco negro. Existe um buraco negro pequenininho, mas existem buracos negros gigantes. Então, sim, o mapa do Minecraft consegue ser maior do que até mesmo alguns tipos de buraco negro dentro do mundo. É maior do que alguns tipos de galáxia? Eu acredito que sim também, tá? Existem galáxias que são pequenininhas, não tão pequenas, né, em comparação, mas elas são pequenas em comparação a outros tipos de galáxia. Então, muito provavelmente, o mapa do Minecraft é muito maior do que algumas galáxias, tá? Pra vocês terem ideia do quão grande é o Minecraft, tá, velho? Da onde que eu tô tirando essa informação? De um vídeo que eu já assisti no YouTube. Talvez eu traga esse vídeo pra vocês um dia, galera. Mas, sinceramente, o Minecraft é uma coisa muito, muito grande, velho. Muito grande mesmo. Mas, enfim, comenta aqui nos comentários o que você acha que é maior do que o mapa do Minecraft. Comenta aqui. Uma coisa que é maior do que o Minecraft é a minha fome. Muita fome agora. Enfim, vou deixar o vídeo pra aqui. Um beijão, tchau, tchau. E tamo junto. Um beijão, tchau, tchau.